Fecha os olhos Seja bem-vindo, irmão Eu ouvi alguém dizer Que saudades de você E chorei de emoção Esse alguém está em mim É algo que não tem fim Minha imaginação E o sol pelas frestas Em meio às florestas E pinda e vais Sua luz preguiçosa Nas águas formosas Dos mananciais Quando naquelas beiras As aves faceiras Do seu revoar Batem asas por ali Como a dizer pra mim Esse é o nosso lugar Eu ouvi alguém dizer Que saudades de você E chorei de emoção Esse alguém está em mim É algo que não tem fim Minha imaginação Escutei como ouvido Cantar tão gemido De uma juriti E o sol escaldante Naquele instante Da tarde senti Quando nuvens no céu Navegando ao léu No azul do infinito Um desenho Então eu vi Se formar só para mim Cada vez mais bonito Eu ouvi alguém dizer Que saudades de você E chorei de emoção Esse alguém está em mim É algo que não tem fim Minha imaginação Eu entrei no paiol Quando o olhar do sol Despediu-se do dia Os milho no jacapra Dos porcos Tratar como sempre fazia Calinhada, apressada Com a hora marcada De ir pro puleiro Calo forte e brigador Deixa claro sem temor Quem é o rei do terreiro A saudade judiou Eu envolto em minha dor Choro em meu travesseiro A saudade judiou Eu envolto em minha dor Choro em meu travesseiro Tratada judiou Pileiro Obrigado.